Amores, hoje eu estou na loja El Saí de Modas. Chegaram novos modelinhos, modelinhos aí de verão. Cada vestidinho mais lindo do que o outro. E com um precinho especial, né amores? Precinho aí de R$15,99. Eu tenho certeza que vocês que seguem aí no canal vão gostar. Vocês que estão chegando agora. E vocês que já seguem o canal aí há algum tempo, já sabem da qualidade aqui e dos precinhos bacanas aqui da loja El Saí de Modas. Então, vou lá fora passar o endereço aqui da loja pra vocês. Como vocês chegarem aqui na loja El Saí de Modas. E antes disso, vão deixando uma curtida, se inscrevendo no canal e bora conferir o vídeo. Olha só amores, aqui é a Rua da Juta. Essa fachada aqui, olha, é do Shopping Meio Dia, tá? Vocês que seguem o canal já conhecem essa fachada aqui do Shopping Meio Dia. Aqui, olha, Hotel Family, tá? Então aqui eu estou na Rua da Juta. Aqui, olha, a loja El Saí de Modas, olha só. A entrada aqui pelo número 255A. Olha só, gente, vários modelinhos que já estão aqui na rua. Ele já coloca já pra você já reconhecer a loja El Saí de Modas com os precinhos bacanas. Mais opções aqui de modelos. Olha isso aqui, gente. Vou só focar mais espertinho pra vocês verem. Mas a gente já vai entrar aqui pra se interar de tudo. Tá lindo, né? E aqui, El Saí de Modas. Aí já vindo aqui, olha, bem de esquina, você já encontra aqui a loja El Saí de Modas. A coleção bem bacana. Vários modelos, várias opções. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar de chegar aqui e escolher seu look. Vai ter macacões, vestidos, macaquinhos, várias opções. Aqui o cartãozinho da loja El Saí de Modas tem o WhatsApp, o Instagram, tá, amores? Olha só, gente. A Márcia já separou aqui macaquinhos a R$15,99, amores. Olha só. Vou focar um pouquinho de perto pra vocês verem aqui a qualidade. R$15,99, olha, com bolsinho. Tecido maravilhoso, né? Tecido bom, forradinho. Olha só isso aqui. Forrado, tá, amores? Olha só esse. Também é R$15,99. E tudo tamanho PMG, tá? Por R$15,99, galera. Amores, tamanho PMG. Isso aqui é uma seda crepe com bolsinho. Olha, tem aqui, olha, essa fivelinha que está fofo. Vamos virar atrás, Márcia, pro pessoal ver. Olha só, amores. Tá lindo, né? Apenas R$15,99. Precinho especial aqui da loja Eu Saí de Modas. Olha só, gente. Eu estou maravilhada aqui. Só vocês vindo mesmo aqui na loja pra vocês verem, tá, amores? Pra vocês verem. Porque são peças bonitas, com qualidade, que a loja Eu Saí de Modas aqui trabalha. E precinho aí especial. Olha só isso aqui, gente. Tem até bojo. Olha só. R$15,99. Tem até bojo. Tecido bom. Olha, com bordado aqui, olha. Com bolsinho, um macaquinho. E ele tem outras cores, tá? Vai ter outras cores. Márcia, me fala aí os tamanhos. O tamanho dele é PMG, mas é, ó. Você vê, esse aqui é um P. Um P. Um P grande. Olha isso aqui, olha, gente. Esse P aqui, pra mim, já fica largo, né, Márcia? Olha só. É, porque ele tem uma fabricação boa, né? Fabricação boa. Olha só esse. Esse bordado. Bordado. Eu amei. Esse tá lindo. Olha só. Com bolsinho, maravilhoso. E você também tem a opção. Olha atrás, atrás. Olha aqui aberto. Olha atrás, abertinho aqui atrás. Olha, com o zipinho aqui pra baixo. Olha só o detalhe. Aqui, olha, gente. Botãozinho douradinho, muito fofo. Pra vocês verem que são peças bacanas. Aqui na loja eu saí de modas. Com esse precinho aí especial. R$ 15,99, gente. Márcia, R$ 15,99 com tamanhos, né? Todos os tamanhos, várias cores. Várias cores. R$ 15,99. E esses modelinhos acabaram de chegar, né, Márcia? Tudo novidades, tudo lançamento agora. Novidade. Isso, mês agora de fevereiro. Olha só, mais opções. Esse aqui é o quê, Márcia? Deixa eu ver. Ele é viscose. É viscose, é um macaquinho fresquinho, com bolsinho. Olha isso aqui, gente, que fofo. E tem outras estampas, olha. Tem um lugar que tem com o colarzinho. Olha, já viu um lugarzinho? Sai por R$ 1,00, gente, o colar. O colarzinho é a parte, né, Márcia? Sai por R$ 1,00. É, mas você faz um desse aqui, enfeita a sua pele. Sim. Só por apenas R$ 1,00. Sim, só de você colocar na sua loja enfeitadinha assim, já vai, é mais fácil pra vender. Olha esse daqui também, gente. Olha, com renda aqui, olha. Bem bonitinha. Também tem pérola aqui, olha, pra você. Pra vocês verem, detalhe de pérola. Olha só a cintura aqui, olha. Olha só a qualidade, gente. A qualidade muito boa. Com bolsinho. Vira atrás, Márcia. Olha só. Tem aquele zíper invisível, né, que já parece. Isso, com zíper invisível. Tá muito fofo os dois. Tá lindo, gente. Apenas esse precinho aí especial de R$ 15,99. R$ 15,99, gente. Corre pra cá e aproveita essas promoções. Só, gente, a Márcia já pegou esse longo aqui. Maravilhoso. Divino, hein? Lindo, ó. De voal. Nossa. Fresquinho agora, né? De voal. Forrado. Olha pra vocês verem, gente. O forro vem até aqui. Tá muito bonito. Essa estampa está muito bonita. E ela... Ele tem outras estampas. Olha só. Ele é PMG e GG. Olha só, gente. Que legal. Tá muito fofo. PMG e GG. Vai ter outras estampas, né, Márcia? Esses longos, gente. Sai por R$ 19,99. Tá. R$ 19,99. Tá, amores? Só, gente. Opções de cores. Olha o outro. Olha, gente. Esse contor vermelho. Olha. Que show. Olha só essa estampa aqui de perto, gente. Pra vocês verem. Que coisa boa. Olha. Tecido maravilhoso. E ele é forrado, gente. Ele é forrado. Forrado. Olha só. Esse babadinho aqui. Tecido fresquinho aí pra você usar agora no verão. Com preço especial aí, olha. De R$ 19,99. Então, como a gente tava explicando pro pessoal, né, Márcia? Tem, é... A gente tem aqui, ó. A parte de R$ 15,99. Isso. Temos a outra parte de R$ 19,99. Tem algumas peças também de R$ 25,00. Isso aí. Isso aí. Mas a maior parte da loja é de R$ 15,99. E tem mais. A gente entregamos no ônibus de excursão, indicado pelo cliente. E na transportadora. Transportadora. A transportadora pode vir até a loja retirar, né? Fazer a coletagem. O cliente escolhe a sua mecânica. Aqui no nosso WhatsApp. A gente enviamos as fotos. Ele faz a transferência. E a gente marca deles em retirar aqui na loja. Ou nós entregamos nos ônibus de excursão. De excursão. A partir de R$ 1.000,00, você faz a sua compra aqui com a gente. Olha só, gente. Esse é um ciganinha, né? É, ó. Ele veja. E ele fica com a manguinha caída assim no ônibus. Sim, lindo. Uma graça também é de voal. Voal. Olha só, gente. Eu achei divino. Até mesmo a estampa, que está super delicada. Forrado, né, Márcia? Olha só. É, você fez mais gordinho. Ele dá uma disfarçadinha aqui. Dá uma disfarçadinha. Me fala uma coisa, Márcia. Os tamanhos dele. Então, esse daqui a gente temos no PMG e no GG também, gente. GG também. Olha aí, pessoal. E esse precinho aí de R$ 19,99. R$ 19,99. Galera, venha até aqui conhecer os nossos modelos, porque não dá para mostrar tudo. Isso. Não dá para mostrar tudo, porque são variedades aqui de modelos. Então, não dá para mostrar todos, tá? Porque senão o vídeo iria ficar muito longo, né, Márcia? Aí, ó, a loja fica aqui, ó, na Rua da Juta, 255, no Shopping Meio Dia, no Primeiro Box. Isso aí. Olha só, gente. Esse verde com preto está lindo. Me fala uma coisa. Tem bojo. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Uma graça. Aqui em gripe com bojo. Olha só, forrado. Para vocês verem aqui a qualidade, olha. Ele é um tecido muito bom, viu, ó. Gente, é seda, seda crepe, mas aquela seda fininha crepe, mas não tem transparência, ó, para vocês verem. Ele não tem transparência e ainda tem forro, tá, amores? Ele veste do PMG, mas, gente, ó, de verdade, ó, eu sou gordinha e o G serve em mim. Olha só. Os vestidos daqui, os tamanhos deles são grandes. São grandes. São grandes. O G serve na Márcia. Você veste o quê? Márcia 1,44? É, 1,44, 1,46. Olha aí. E serve na Márcia. Olha só, gente. Tá lindo demais. Mas vira atrás, Márcia. Aqui, ele tem uma abertura. Olha só a abertura dele aqui. Ai, que legal, Márcia. Ele tem também. Puxa aí esse elástico, Márcia. Tem um elástico. Tem um elástico. Tem um elástico, olha. Tem um quadril, né? Dá uma esticadinha. Tá lindo demais. Esse tá R$19,99. R$19,99. Olha só. Os vestidos loucos aqui estão todos R$19,99. Olha só, gente. A Márcia já separou também aqui uns macacões. Olha só, macacões lindos. Show. Vamos mostrar mais de pertinho aqui, olha só. É em crepe. E, olha só, a parte de baixo, gente, estica, tem elasticidade, é malha crepe. E a parte de cima é seda crepe. Tá muito bonito. Esse branco tá show. Olha só o preto, gente. Preto, transpassado aqui. Transpassadinho. Se a pessoa não quiser usar o decote, olha, ele fecha aqui, olha. Olha só. Isso, olha. Tem o decote, mas tem um botãozinho aqui. Se você não quiser usar aberto, você pode fechar. Tem bolsinho. Olha só isso aqui, gente. Muito bonito. Tá lindo, gente. Os dois. Tamanhos, Márcia? MG e GG. Amores, MG e GG. Tá com os tamanhos aí bacana. Olha, mais opções de macacões. Esse listrado. Lindo. Tá muito bonito, hein? Olha, listrado. É transpassado. O decote transpassado, vem com cintinho. Vem com cintinho. Olha só a qualidade, gente. Tem outras cores, tá? É em crepe esse, né, Márcia? Olha só que bonito. Várias cores. Várias cores e também MG e GG. MG e GG. Esse vestido aqui pra as evangélicas está show, né? Olha, com manguinha. Tecido maravilhoso, ó. Geladinho. Olha só, gente. Tecido fresquinho. Ele tem elástico aqui na cintura. Tem, ó. Tem elástico na cintura. Tamanho PMGG. Com manguinha. PMGG. GG também, Márcia? GG também, ó. Olha só, gente. Que bacana. Isso aqui, pras pessoas que gostam da moda evangélica, tá ótimo. Tá lindo, gente. Vai ter opções de estampas, tá, amores? E tem abertura aqui do lado. E tem abertura. Tem fenda, gente. Olha só. Tem fenda aqui do lado. Tá lindo. Lindo, ó. Olha só, amores. Como nós mostramos pra vocês, várias opções. A R$15,99. Esse aqui, olha, é um vestido com gripe. Longo. Olha só, mais opções aqui, olha. Também opções de cores. Também vai ter os tamanhos bacanas que a gente passou pra vocês, tá, amores? A loja aqui faz envio por ônibus de excursão a partir de R$1.000. Tem o WhatsApp aí da loja, pra vocês estarem adicionando. São várias opções, como a gente falou pra vocês. Olha só esse curtinho aqui, que lindo. Olha, mais opções aqui. Salopete com várias cores. Olha só esse amarelinho aqui, olha. Olha, com sainha, lindo. Olha só, gente. Pra vocês correrem pra cá. Vim fazer as suas compras aqui na loja, eu saí de modas. Vale muito a pena pra vocês aí que revendem. Olha só esse, gente. Esse está maravilhoso. Tá muito bonito mesmo. Com gripe aqui, olha. Esse detalhe. Nós mostramos mais opções de cores pra vocês. Cada um, gente, mais lindo do que o outro. Pra vocês aí, lojistas, sacoleiros aí de todo o Brasil. Correm pra cá, pra loja, eu saí de modas. Vocês não vão se arrepender, tá? Peças bacanas aí pra revenda. Peças boas, de qualidade. Olha só, mais aqui, olha. Como eu mostrei pra vocês, olha. Tem dois boxes. Boxes lado a lado. Várias opções, tá? Olha só. Aqui, lado a lado, olha. A loja é o saí de modas. Márcia, como funciona aqui o trabalho de vocês? Vocês vendem no atacado? Quantas peças? Então, o cliente chegando aqui na loja, a partir de 10 peças, sai R$15,99. Mas, muitas vezes, o cliente vem pra comprar pra uso próprio, não quer levar 10 peças. Então, a gente faz uma promoção de 6 peças por R$100. Então, o preço único da peça é R$25. Mas aí, temos 6 por R$100 ou 10 peças que sai no valor de R$15,99. Olha aí, amor. Se vocês levarem 10 peças, sai esse valor aí de R$15,99. Exato. E se você quiser levar menos peças, sai 6 por 100. 6 por 100 reais. E pra enviar por ônibus de excursão, a partir de mil reais, né, Márcia? A partir de mil reais, né, a gente envia nos ônibus de excursão que o cliente indica. Como é que ele faz? Ele liga no nosso WhatsApp, a gente enviamos as fotos, eles escolhem o que eles desejam. A gente separamos, ele manda o endereço, faz a transferência, a gente entrega, enviamos a foto da entrega pro cliente. E a mercadoria chega na sua casa. É isso aí. Obrigada, Márcia. De nada. E a gente tá aqui, ó, esperando vocês. Esperando vocês. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Tchau.